Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é aqui mais um dia com Acordar com Palavra, seja muito bem-vindo aqui no canal se você não é inscrito e se você for inscrito, muito obrigada porque você está aqui. Um beijinho pra vocês e bora pro vídeo! Bom pessoal, hoje o tema de hoje vai ser escolhas erradas. Pois é, quem de nós nunca fez uma escolha errada, né? Que é tira a primeira pedra, né gente? Esse tema aqui foi pedido hoje pela Yasmin. Muito obrigada Yasmin, um beijo, te amo. Então, como não sei se vocês já sabem, mas algumas de vocês já sabem, outras não, eu tenho duas irmãs adolescentes e tenho mais um filho e a minha filha que também. Então gente, quando eu era nova, eu fiz muitas escolhas erradas, inclusive ter namorado, casado, tudo muito cedo. Isso pra mim foi uma escolha errada que eu fiz lá na minha adolescência, lá quando eu era muito novinha e paguei um preço muito alto por isso, né? Amo a minha filha, né? Tenho uma filha hoje que eu vou fazer 19 anos e eu sou muito grata a Deus por ela, por ela ter vindo na minha vida. Acredito que tudo tem um propósito, né? O que eu quero dizer pra vocês aqui hoje? Que é muito importante vocês colocarem as escolhas de vocês diante de Deus, né? Pra que você não tenha mais escolhas erradas, pra que você consiga fazer aquilo que é certo diante de Deus. Porque assim, ó, se você for uma pessoa de Deus, você for um cristão, for batizado, todas aquelas coisas que a gente já tem mais entendimento, já entende mais como que funciona nessa questão falando da palavra, se você fizer uma escolha errada, sabendo que ela é errada, sabendo que tá errado, mas hoje, mas amanhã você vai ter que acabar fazendo o que é certo. Então por que já não fazer o que é certo logo? Então assim, é muito importante você colocar diante de Deus as tuas escolhas, tudo aquilo que tu quer, tudo aquilo que você realmente quer, pra que as escolhas não sejam erradas e também não agir por impulso, porque às vezes a gente acaba agindo por impulso, né? Principalmente durante as escolhas que a gente faz, né? Então que você possa refletir, que você possa pensar um pouco mais sobre as suas escolhas, né? Que você possa ver todos os prós e os contras, né? Sobre essa escolha, o que que, se eu fizer essa escolha, o que que isso vai, o que que isso vai ser de bom pra mim? Ah, vai ser isso, isso, isso e isso e aquilo. Ah, e o que que vai ser de ruim se eu fizer essa escolha? Vai ser isso, isso e isso e aquilo. O que que pesa mais? O que é bom ou o que é ruim? Então você tem que realmente parar e analisar suas escolhas, elas realmente vai ter um, vai ter, vai somar algo bom ou vai ter várias consequências por causa daquela tua escolha? Então muitas vezes eu fiz escolhas erradas, né? Há bem pouco tempo eu fiz uma escolha errada que me custou quatro anos da minha vida e isso pra mim, gente, foi quatro anos, não foram dois anos, um ano, né? Foram quatro anos da minha vida com uma escolha errada que eu fiz e eu paguei quatro anos o preço por aquilo ali, né? E eu sofri, eu chorei, eu fiquei triste, então eu fiquei magoada, então muitas coisas aconteceram porque eu fiz uma escolha errada, né? Eu sabia, lá no fundo, no fundo eu sabia que a escolha estava sendo errada, mas mesmo assim acabei fazendo, sabe? Então, por não ter direcionamento de Deus, por não orar, por não colocar diante de Deus, então assim, ó, o que eu deixo pra vocês hoje aqui, coloque as escolhas de vocês diante de Deus, pra que elas sejam as mais perfeitas possíveis, porque tudo que Deus nos dá é bom, gente. Tem uma palavra que fala aqui, gente, em Provérbios 3, 5 e 6, que fala assim, ó, Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando a gente coloca as coisas diante de Deus, gente, quando a gente coloca as nossas escolhas diante de Deus, Deus, Ele faz muito melhor do que aquilo que a gente imagina, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Acordar com Palavra. Se você gostou, curta. Comenta aqui embaixo também se você já fez muitas escolhas erradas, assim como eu. Comenta aqui embaixo pra mim. E se hoje você consegue enxergar, né, que você pode fazer escolhas melhores e que você pode colocar as suas escolhas diante de Deus. Tá bom, meninas? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo Acordar com Palavra. E também comenta aqui embaixo o tema que você quer que eu esteja falando com vocês aqui, contando um pouco mais sobre a minha vida, sobre aquilo que já aconteceu comigo. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!